Chorando A recordação vai estar pra sempre aonde eu vou Dança, sol e mar, guardarei no olhar O amor faz perder e encontrar Lá onde estarei ao lembrar desse amor Por um dia, um instante, foi A recordação vai estar com ele aonde eu vou A recordação vai estar pra sempre aonde eu vou Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar